olá turma boa a gente agradecer você que já é do canal para você que não é do canal quiser se inscrever no canal fica à vontade se inscreva no canal acompanha vários conteúdos bacanas segue a gente aí beleza compartilha e comenta com a galera nesse vídeo eu vou preparar aqui uma bela pimenta malagueira pessoal vou preparar aqui com cachaça com pitú e você pode estar preparando aí também com vinagre tá beleza então a gente tá preparando na em breve a gente vai estar com várias também pronta para venda beleza então a gente vai estar preparando aqui pra vocês nossa aqui é a pimenta malagueta aqui mostrar pra vocês aqui ó produzida aqui no seito essa é a verdadeira pessoal produzida sem nenhum tipo de agotose tá beleza então vale a pena recomendo pra vocês possa tá aí né usando essa pimenta produzida no seito tá tanto com o vinagre tá tem pessoas que acham ela no vinagre outras pessoas já acha bom ela com pitú ou com 51 ou com qualquer outro tipo de cachaça beleza eu acabei de colher essa aqui no alê na planta beleza e isso aí turminha vamos vamos aqui agora colocar pitú beleza vamos lá tudo preparando na hora aqui e pronto agora aqui tá desse tanto aqui agora vou só colocando pimenta né pessoal até ela chegar em cima beleza galera gostou aí do vídeo comenta e compartilha se você gosta aí de pimenta malagueta essa aqui é original tô preparando viu